bora 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 não tinha live aqui não mano tem Nicole tinha ali na balancha é tá boa né cês ir pro galinheiro não não pega aqui pega aqui nossa então morreu pra cês é a parada de cês e noite então o foda é que eles não vão tá enxergando banho então o bagulho é cês dar um 360 vê que tá limpo aqui todo mundo sai dessa porra aqui mano faz o seguinte vem comigo então vem comigo então quer melhor calma todo mundo fora depois tá ligado xixi aham aparentemente mano dei a cara que não fizeram nada não tem quantos PM começou ainda não começou ainda não acho aqui não fora tá se mexendo né tão se posicionando uhum quando levantar o L ele vai soltar mano não dá pra passar aqui velho isso que é foda mano problema não tem como passar aqui velho não tem como passar vem aqui vem aqui tem quantos no copro dois homens acho que soltar o M dois aqui um aí dois fora ai cadê o flash então tá atrás de você já sai fora rapa ai o que que cê acha aí onde cê onde cê acha que que é uma boa uma boa cê não tá atrás do Pilar prevista na frente sim sim é porque se eu ficar muito esse Pilar tem muito V mano tá tá pode ir pra o flash tá atrás do C então pô tem dois Pilar é dois Pilar sai fora desse papo ai rapa valendo vitorbittro vou vazar rádio pode matar o castigo ai né pode bora pose pose tirador e ip1 fica aqui ó se tiver baixo eu vindo pra cá eu vai ver mais a minha vai ver mais a minha vai ver mais a minha vem aqui ó vem aqui ó ele viu mais? não não acho que provavelmente não mas sai daí sai daí aham fica na direita fica na direita aí fica aí fica aí ó ele tá na direita aí demorou mano deixa eu tirar o webcam rapaziada aham eles vai caçar vocês primeiro viu mano se tiver um visual da hora daqui fora da parte da alheia cê cê tirou a areia da praia ou tá negociado a areia da praia? ah nem negociamos isso daí não acho né não negociamos não negociação merda em cima ó ó ó para a maté de escutar o ele aqui ó ele fala pro galinha ele foi muito alto também não tô nem vendo ó 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 tá tá escutando o cara aqui perto do banquero ó ó e aí O cara, ele tá marcando aqui onde tava o Graer, eu acho, ou na frente ali no muro. Algum bagulho aí ou... Nada aqui, senhor. Ó, os cara tá brotando pra cá. O cara tá brotando pra cá, o cara tá brotando pra cá, o cara tá brotando pra cá. O cara tá brotando pra cá, o cara tá brotando pra cá. O cara tá brotando pra cá, o cara tá brotando pra cá, o cara tá brotando pra cá. Mas qualquer coisa, a rota pra cá, pra nós tentar sair, mano. Você pulou? Foi, 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 pulei. Fechou, eu tô aqui na... tô aqui na elementos. Mec, mec, tô pegando outro visual aqui. Tô indo construção. Tá ligado? Construçãozinha aqui. Tem cara aqui na minha frente. Tá, matou, tô acionando pra você, cara. Matei um. Boa, boa, boa. Boa, boa. Segura, mantém. Tem mais um cara aqui. Mantém. Tem cara comigo aqui. Ô, Xexê, você tem visual de alguém no muro aí? Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Tem cara aqui comigo. Ai, ai. Recua, recua, recua. Tem cara aqui. Tem visual de ninguém, velho. Qualquer coisa rota aqui na frente sim Vou tentar fazer isso daí agora O cara tinha uma construção tá, um recruta da construção Será que tem tempo marcando a saída que tem né mano Um só talvez, um só, eu escutei um O cinco podia fazer a rotação aqui pra nós sairmos Pro lado de onde tava o Graer Pra direita aí, pra direita Fechou, fechou Fica na casa esquerda lá Fica aí Tô vendo aqui um recruta passando na minha frente Tá lá na frente do Willis mano Frente do Willis? É, não, mas tá mais longe, tá longe, tá mais aqui Tá, tá, cuidado pra não tomar do Graer, eu tomei um tiro aqui pra ele Tem um cara da Core rodando aí Tamo na posição da hora mano Só, só, só aguentar Só cuidar das costas Se a gente perder essas costas aí, ô Rian, tamo fugindo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vou, vou aqui atrás Tá atrás? Dá uma segurada, segura, segura, segura Tá bem na negativa, não, mas eu tô acionando Matei mais um, matei mais um Boa, boa, boa Boa, boa Boa sim Tem um atrás desse carro aí, velho Atrás do carro Nossa, cai na praia Nossa, cai na praia Relaxa, relaxa Eu tô querendo sair, Fijote O bagulho é eles passarem aqui agora Cinco, vocês tem que passar aqui agora, mano É passar o clean aqui pra nós sair todo mundo junto Cuidado, Cope Relaxa, da Mac Não tenho visual Ô, Xexê, eu acho que a Tru É nós sair pra esquerda, mano Pegar por trás do posto de gasolina e rodar Só porque eles já estão em cinco, mano Eles não vão querer entrar aqui pra dentro nunca Tem que estar roxando esses piores Tem muito, muito no do... Ai, morri chão Eu vou bater energética aqui e vou correr Quer sair pra esquerda, atrás do posto de gasolina Ele saiu suave Sai suave, sai suave Vem ali, vem ali Matei mais um Tô chegando no Willis Tô chegando no Willis Eu saio aqui pro Brio Tendo também Tendo também Cadê o que tava aqui na direita? Tem pra sua escola? Tem pra sua escola? Tem, tem, tem Eu consigo ver Eu vou voltar, eu vou voltar pra sua escola pro Brio Calma, calma Calma que nós tá aqui Matei outro? Boa cinco, amigo Gostoso É vocês aqui na esquerdinha? Que isso? É polícia, polícia Que isso doido? Me deu TK, véi Matei, matei, matei ele Tá, boa, boa Dois no L e um chão Dois no L e um chão Tá Tô focando no L aqui O L, o P2 do L tá muito na merda Tem um aqui, tem um Vocês já saíram do bagulho? Já, já Fechou Vem aqui comigo, vem aqui comigo Aqui, aqui Tem cara aqui, tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Tem cara aqui Pulei, pulei No murinho roubado? Murinho roubado Murinho boa, ai, ai Pulei Ok, só possível Ele tá ali Ele dá pra baixo aí ou tá em casa? Sim, sim Tá aí abaixo Boa, boa flash, boa flash Matei, matei Boa E eu matei, eu matei Eu matei o de baixo Eu matei o de baixo Eu vou desmanhar É isso, só tem um atirador Só tem um atirador Eu tenho um bandagem Eu tenho um bandagem Vou engolir ele Vou engolir ele Dropou? Tô brotando, tô brotando Onde que ele dropou? Ele dropou aqui na esquina Ah, hotel, hotel, hotel No hotel, no hotel Aqui na esquina Cheguei, cheguei Dropou o chão, flash Dropou o chão Dropou o chão? Onde é que ele? Cuidado aí, tapa Cuidado aí Ele pode ter rotado A direita do hotel já Eu vou rotar a esquerdinha Vou rotar a esquerdinha Batei uma energia Vou ir pro esquerda Da direção da linha Tá, tá, eu vou com o tour Eu vou com o tour Tá lá, tá lá Onde o best morreu Bem aqui na minha frente Eu tô vendo, eu tô vendo Calma, calma, calma Rota de... Rota direita Ele tá em cima, ele tá em cima Nossa, eu não consigo subir 5? Onde ele tá? Toma aqui, toma aqui Tá aqui na minha frente Não, tá aí, não tá acima Não tá acima Ué, pra mim ele tá em cima Matei no Ross Vai tomar no cu Mano, eu falei pra vocês, mano Falei pra vocês Se eu jogar solto Se eu jogo, mano Se eu... Mano, ficar no pixel aqui, véi Mano, é uma bosta, mano Eu falo Se eu jogar solto Mano, eu jogo demais, mano Vai tomar no cu, porra Tô quieto pra caralho Vai tomar no cu nessa porra A missão é minha Vou gastar nessa porra também Tomar no cu Ah, tomar no cu, mano Pra você, precisa de uma corda Pra ajudar o flash aqui Na real, é só chamar o cara, mano É, eu vou ligar Vou ligar, vou ligar aqui Vai se fuder Cadê o flash? Vai lá pra caralho Essa porra Vai lá pra caralho Vai lá pra caralho O corpo dele, tá? É só chamar Vai tomar no cu, mano Já tô ligando, já Já tô ligando Deixa eu ver só as flash aqui Que eu vi mais